Eu não percebo que eu não mereço que me amassem tanto assim Posso abrir o parálise aqui? Só para você saber o que Deus está falando Eu quero convidar aqui a frente Algumas pessoas que já tem tentado A deixar algo que atrapalhe a sua vida espiritual E as suas pessoas estão aqui E o Espírito Santo acabou de falar com eles Não quero saber o que é Mas eu quero orar para você Porque hoje Jesus vai mandar reforço aqui